A gente sabe, você mencionou, André, teve essa questão do COAF com o Sérgio Moro, o Congresso aprovou, a Câmara aprovou nessa semana essa MP870, que reestrutura o governo Bolsonaro, inclusive voltou atrás ali num acordo que tinha feito com o próprio governo de recriar dois ministérios, não vai mais ter esses dois ministérios. Continua existindo um só, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, André, do Osmar Terra, não vai mais ser desmembrado em dois. Só que a questão do COAF ficou daquele jeito que a Comissão Especial da Câmara tinha aprovado antes, que era o COAF no Ministério da Economia e não na Justiça. Eu queria ouvir um pouco a análise de Kelly Cadanos. Kelly, essa questão de a Câmara ter aprovado essa MP, em grande parte como queria o governo, mas ainda mantendo essa questão do COAF longe das mãos de Sérgio Moro, parece ter inflamado um pouco esses movimentos de domingo. Exatamente. Em relação a essa questão, a Câmara, inclusive, apressou ali a votação, conseguiu um acordo para aprovar essa MP ainda nessa semana. Acho que a expectativa também era um pouco essa de dar menos fôlego para essas manifestações, porque uma das pautas justamente defendidas pelos manifestantes era a aprovação da MP870, que já está agora com o Senado para aprovação no Senado. Agora, o que é importante destacar? Essa questão do COAF, ela foi costurada já na Comissão Especial, o governo já tinha perdido. Aparentemente, não fazia muita questão de manter o COAF no Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro. Perdeu por poucos votos, perdeu ali por 18 votos, se tivesse 19 votos a mais, o COAF permaneceria no Ministério da Justiça. Mas o que a gente pode perceber nisso? Ontem mesmo, o presidente fez uma live e falou que, olha, a gente vai tentar manter, vamos trabalhar para manter na votação do Senado, a MP da forma como ela saiu da Câmara dos Deputados. Por quê? Semana que vem, a gente já entra na semana do dia 27, né? Segunda-feira já é dia 27, a MP vence no dia 3. Se o Senado resolver votar e alterar qualquer coisa nesse MP, o texto precisa voltar para a Câmara dos Deputados, precisa ser votado de novo na Câmara para ser chancelado, como o Senado resolver, se o Senado resolver alterar essa MP. Pode ser que isso não dê tempo. Então, o governo tem pressa em fazer com que essa MP seja votada logo. O governo já aceitou que perdeu o COAF, já pediu para que os senadores mantenham o relatório da forma como ele está. Agora, o que acontece? O governo tem uma dificuldade, e aí eu acho que a questão não é o Congresso, não é como se está pintando nas manifestações. O governo tem uma dificuldade de convencer a própria base. Por quê? Porque os deputados do PSL estão fazendo movimentações para tirar o COAF do Ministério da Economia e devolvê-lo para o Ministério da Justiça. Isso no Senado. Então, a deputada federal, Carla Zambelli, por exemplo, falou ontem que ainda existe uma possibilidade do Senado reverter essa decisão. Se o Senado reverte essa decisão, volta para a Câmara dos Deputados. Então, e dentro do próprio Senado, a própria base do governo tem falado, inclusive, em tentar reverter essa votação. O senador-major Olímpio, por exemplo, líder do PSL na casa, diz que vai votar até o fim para que o COAF volte para o Ministério da Justiça. O próprio líder do governo do Senado, o deputado Fernando Bezerra Coelho, também já disse que vai tentar fazer com que o COAF volte para o Ministério da Justiça. Então, se o governo não consegue convencer o próprio líder do governo do Senado, o próprio líder do partido no Senado, imagina convencer os demais, né? Então, acho que essa é uma deficiência na articulação do governo com o Congresso, e aí você não pode culpar o Centrão, porque não é sequer o Centrão que está atrapalhando nesse caso, né? São os próprios deputados e senadores do PSL que o governo não consegue convencer, porque eles estão nessa onda lava-jatita, de tentando trazer essas pessoas para a rua, tentando mostrar um apoio incondicional ao combate à corrupção. Tanto que na votação da MP870, quando foram votar a situação do COAF na Câmara dos Deputados, você podia ver praticamente toda a bancada do PSL, ao invés de estar ali tentando conversar com os colegas, convencer os colegas, dialogar com os colegas para manter o COAF no Ministério da Justiça, estava fazendo live no Facebook, live no Instagram. Então, eles estão muito mais preocupados com as redes sociais e com os eleitores do que em convencer os pares. Então, a gente sabe que isso pode ter um resultado para eles políticos fora do Congresso, mas dentro do Congresso, essa relação acaba ficando muito ruim. E eles constantemente atacam os colegas e isso pode minar qualquer negociação para a reforma da Previdência, para a reforma administrativa que os empresários estão falando, para a reforma tributária, para o próprio pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. É bom a gente lembrar que essas manifestações, elas começaram ali a serem faladas e começaram a ganhar corpo e a pauta dessas manifestações era uma pauta muito perigosa de ataque às instituições, né? Se falava em cercar o Congresso, fechar Congresso, fechar Supremo, fazer impeachment de ministro do Supremo, era uma pauta bastante delicada, uma pauta bastante radical. Para atrair mais pessoas para essas manifestações, eles foram dando uma abrandada nessas pautas, né? Trouxeram a reforma da Previdência, trouxeram o pacote anticrime do Moro, que são coisas que realmente a reforma da Previdência não tem como dizer que não precisa fazer uma reforma no país. E o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro tem muito apoio, principalmente entre esses grupos lavajatistas, grupos que apoiam a Operação Lava Jato. E aí essa questão do COAC também traz essas pessoas para a rua. Então eles deram uma abrandada nessas pautas e trouxeram aí os empresários, trouxeram outros grupos que inicialmente não participariam dessas manifestações. Agora, vale lembrar também que a demora em aprovar a reforma da Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ela se dá também muito pela deficiência do governo em articular essas pautas. O governo Jair Bolsonaro demorou para dizer, por exemplo, que ele gostaria de aprovar a reforma da Previdência. No começo do ano, o discurso dele era Ah, eu nem queria aprovar essa reforma, mas tem que fazer. Então, se o próprio presidente não está convencido da reforma, como que ele vai convencer o Congresso, né? Então, acho que aí vale pensar um pouco também na articulação do governo e na atitude desse governo. Porque você está defendendo essas pautas, mas o governo tem atrapalhado sistematicamente o andamento dessas pautas também no Congresso. Então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Nessa semana, o presidente Bolsonaro também informou os manifestantes dizendo que a classe política é um problema. Depois voltou atrás, disse que também se inclui nisso. Também chegou a dizer, criticou ali a pauta dos caminhoneiros, por exemplo, de fechar o Congresso Nacional. Diz que não é bem assim, que isso está mais para manifestações como as convocadas pelo ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Diz que essa pauta não é bem-vinda na manifestação para o governo, mas ele mesmo inflamou essas pautas. Por exemplo, na semana passada, quando divulgou ali um texto em que atacava claramente as instituições, dizendo que o país era ingovernável sem conchavos. Então é um problema muito grande. Você tem um governo que dá sinais trocados a todo tempo, que não consegue negociar com o Congresso, e de repente o Congresso vira problema, vira alvo das manifestações. E isso tem gerado, sim, um certo desconforto dentro do Congresso Nacional. Conversei ontem, por exemplo, com a deputada Carla Zambelli, e a gente estava conversando sobre as manifestações, ela falando que apoia, sim, as manifestações, que vai para a rua nas manifestações, mas diz que, olha, está causando um desconforto aqui essa questão do ataque ao centrão, e eu quero deixar claro que a pauta do governo não é essa. Tentou ali jogar panos quentes em relação a isso. Ela me falou que, não, a gente não está demonizando o centrão, a gente não está atacando esses deputados de forma alguma, tentando contemporizar, porque ela sabe que um conflito desse só atrapalha o governo, só atrapalha a pauta do governo. Mas aí, por exemplo, uma das organizadoras do protesto, a Ana Claudia Graff, disse em minha entrevista à imprensa, ela que faz parte dos ativistas independentes, que a pauta é contra o centrão. Então existe essa dicotomia, essa troca, esses sinais trocados, que acabam dando um lado de incerteza também para essas manifestações de qual é o apoio que ela vai ter, qual é o sinal que ela vai dar, e que tipo de mensagem ela vai deixar a partir de domingo, de domingo para segunda, na ressaca dessas manifestações. Isso que a gente vai ter que analisar também. O fato de o governo ser atrapalhado na sua relação, dentro do PSL mesmo, você não sabe muito bem como age, o que pensa o governo, e ele não consegue agir de uma maneira articulada dentro do seu próprio partido. Isso é uma questão. E aí tem a outra questão, que é o centrão atrapalhar. O centrão atrapalha mesmo, não é de agora. O centrão foi inventado por Eduardo Cunha, ainda no primeiro mandato da Dilma, avançou ali no segundo, teve papel fundamental no impeachment dela, continuou exercendo um papel muito importante, dominou o Congresso durante o governo do Michel Temer, e se manteve coeso aí no começo da gestão Bolsonaro. Ele atrapalha sim, ele quer ter a sua própria agenda, e a sua agenda normalmente é ligada ao tomar lá, dá-lá, você ter cargo no governo. A gente viu aí na negociação da medida provisória da reforma administrativa, que o eixo central dela para o centrão era a criação de dois novos ministérios, aí quando o centrão sentiu que estava muito pressionado, recuou e ainda assim deu um troco nessa questão vetando a ida do COAF para o âmbito, para o guarda-chuva do Ministério da Justiça, sob o comando do Sérgio Moro. Um aspecto, a gente, como eu falei já antes, eu acho que é impossível cravar o teor das manifestações e qual vai ser a quantidade de gente que vai ser colocada na rua. Mas o que vem depois das manifestações é uma clareza do tamanho do bolsonarismo. Acho que a gente vai começar a entender mais o que é o bolsonarismo raiz. Retroagindo um pouco para a eleição, o Bolsonaro vinha no movimento crescente, mas ele passou por uma estagnação ali lá no começo do primeiro turno, entre os meses de agosto e começo de setembro. Até ele recebeu a facada, ele foi esfaqueado no dia 6 de setembro. Nesse momento em que ele foi esfaqueado, ele tinha 22% das intenções de voto no cenário que não tinha o Lula. O Lula, naquele momento, também estava numa discussão sobre a validade da candidatura dele no TSL, acabou sendo derrubado, quem assumiu foi o Haddad. Mas no cenário sem o Lula, o Bolsonaro liderava com 22%. Ele passou para 46% depois da facada. Não foi só a facada, o que a gente pôde ver é que naquele momento houve uma consolidação do Bolsonaro como o principal candidato antipetista. Ele começou a reunir no entorno dele uma série de outras forças. A gente vê esse pessoal mais liberal na economia, que era ligado ao Paulo Guedes, mas assumindo mais, abrindo, escancarando o apoio ao Bolsonaro. A gente viu o eleitorado mais conservador, que normalmente é flutuante, que chegou inclusive a apoiar o PT em algumas eleições anteriores. Ligaram os evangélicos, que fechou com o Bolsonaro. A gente viu o pessoal da Lava Jato, que também tinha dúvidas ali sobre onde ir. Fechou com o Bolsonaro. E todos esses grupos terminaram a campanha do Bolsonaro e geraram uma impressão de superforça do bolsonarismo, que a gente não sabe realmente qual é. O bolsonarismo raiz, aquele bolsonarismo do pessoal que ia receber ele, por exemplo, nos aeroportos. Ficou aquela imagem muito marcante dele sendo carregado nas costas. Daí surgiu a tese do mito, que foi defendido, os gritos de mito vieram dessa história. Mas o bolsonarismo cresceu e teve a agregação de diversas forças. Agora, acho que vai ser o momento de ver quem é o eleitor do Bolsonaro real. Se for só aqueles 22%, é muita gente. Se ele conseguir imobilizar aquele poder de fogo que ele tinha lá antes da facada. Mas se ele conseguir imobilizar esse pessoal e mais gente, que à primeira vista não estava disposta a participar das manifestações, mas agora parece estar, ele vai crescer e realmente tem grande chance do que a gente tem pela frente aí na segunda-feira, como aquele falou, a ressaca após manifestação, virar uma questão Bolsonaro contra a Centrão. Eu acho que é por aí que vai e eu acho que esse é o item que mais engaja as pessoas. Você tentar mudar as forças do Congresso e essa correlação. Agora, se partir para uma briga direta com a instituição, Congresso como um todo, e não focar, o nosso problema não é com o Congresso, é com esses partidos, aí a situação vai ficar difícil. Obrigado. Obrigado.